Olá pessoal, eu já estava me esquecendo, não poderia deixar passar em branco e fazendo vídeo, pelo menos para comentar sobre o pior acidente radiológico ocorrido no Brasil, e isso ocorreu na parte de medicina, particularmente na modalidade de radioterapia, lá em Goiânia, em 1987. Então, há exatos 30 anos, ocorria o maior acidente radiológico da história do Brasil. Bom, resumidamente para vocês, funcionava uma clínica de radioterapia lá em Goiânia, e essa clínica fazia uso de um equipamento que tinha como principal elemento o CESF-137, que é um elemento radioativo, altamente radioativo, ele emite muito, principalmente, raios-gammas, altamente energéticos, e, enfim, essa clínica parou de funcionar, ficou abandonada, na verdade, e o bônus se fizente, né, tocou para o pau, literalmente, também teve um erro de sede, mas não conseguisse isso aqui, de fiscalização, enfim, o cara fechou e pronto, não teve nenhum documento, não teve nenhuma fiscalização, indo lá, olhar se realmente todos os materiais, ou material radioativo, tinha tomado o fim devido, conforme a legislação, por aí vai, teve vários eventos errados ali. Bom, o fato é que esse cara fechou a clínica, e ficou esse CESF, e esse CESF, por ser altamente radioativo, ele fica em mobilidade de chumbo, né, uma mobilidade extremamente pesada, né, que chamou a atenção de quem? Um rapaz que mexia com ferro velho, que vendia, pegava sucatas e vendia com ferro velho. Então, esse cara foi, descobriu essa cápsula, né, que era, assim, uma cápsula, toda de chumbo, e pensou, isso vai dar dinheiro. Então, ele pegou aquilo, resumidamente pegou, levou para casa, pegou a marreta, abriu aquela cápsula, que era o chumbo, e teve acesso à fonte, que era, parecia uma pedrinha, que era o CESF, e essa pedrinha de noite brilhava, devido a radiação amizante, então, tocava, emitindo as zonas azuladas, e isso, de certa forma, despertou o interesse, né, porque era uma coisa interessante, um pozinho, era uma pedrinha, que espalhava, e virava um pozinho, e aquilo brilhava à noite, que chamou a atenção de muita gente. O fato é que aquilo era radiação, então, muita gente se contaminou, tá, e isso foi passando, foi disseminando de um com o outro, enfim, muitas pessoas se contaminaram com aquele pozinho, que na verdade era 7,37, emitido por radiação letal. E, obviamente, muitas pessoas ficaram contaminadas, quatro, assim, quatro morreram, ou muito esforço com consequência até hoje. O caso, talvez, na hidramática, foi de uma menina, chamada leite, ela se contaminou muito, porque ela acabou ingerindo um pozinho, era, acho que uma bolsa de jantar, alguma coisa assim, uma refeição, e ela tava brincando, aquele pozinho, e ao mesmo tempo, comendo. Então, ela se contaminou internamente, e ela teve uma morte, né, e uma morte, digamos assim, de dentro pra fora, porque literalmente, um quilô, ela foi o tempo, né. Então, assim, altas doses de radiação, ela veio a óculos, virou uma fonte, o caixão teve que ser lacrado com chum, que não teve a óculos, esse caixão foi enterrado, foi, né, enterrado uma forma especial, com chum, o caixão teve que ser lacrado, porque a estadunidense tinha tanta radiação, não tinha tanto acesso, que ela foi só uma fonte ganosa aos terceiros, a óculos, né. E, então, assim, então, e teve vários, 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 vários enrolares, aí, a comissão de energia nuclear, através do Instituto de Radioproteção e Cosmetria, do Rio de Janeiro, foi nacionada, eles foram para lá, para Goiânia, enfim, começou todo o processo de descontaminação, outro protocolo, o fato é que, até hoje, as lembranças estão cada vez muito vívidas, principalmente, naqueles sobreviventes, enfim, a situação, de certa forma, foi bem caótica, a ponto de ser notícia internacional, mas, o Brasil aprendeu muita coisa, né, porque, desde lá, se desligou, assim como o mundo, na forma geral, aprendeu muito. E a radioterapia, hoje, não se utiliza, praticamente, está chamando-se ao uso, esse elemento 737, dos seus procedimentos. Bom, pessoal, está aí um relato breve, se vocês quiserem, com a sua coisa, colocar mais detalhes nesses fatos, mas, está aí, então, hoje, dia 13 de setembro de 2017, quase, exatamente, 30 anos do acidente regional de Goiânia. Então, está aí o registro, deixe-se no comentário, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Fui! Tchau, tchau!